A humanidade se corrompe de uma tal forma que Deus decreta um dilúvio. Esse dilúvio, ele vem como fruto do pecado. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado precisa ser punido com a morte. Foi isso que aconteceu espiritualmente. Era isso que aconteceria ao longo do tempo. No começo, na humanidade ali, os homens viviam mais tempo do que a gente vive hoje. Você tem relatos ali de 400, 500, 600, 700, até 800 e poucos anos, se não me engano. Então você tem uma longevidade grande ali. Depois do dilúvio, cai essa longevidade. A própria Bíblia fala de um limite médio de 120 anos, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Quem chega em 120 anos hoje viveu bastante. Mas você tem o pecado corrompendo a humanidade e sempre sendo a razão de todo o mal. E Deus vai instruindo o seu povo. Começa instruindo o sete, que é o primeiro que busca a Deus. A seguir os caminhos, mas com o tempo, eles vão se relacionando com a descendência de Caim, que era amar, se corrompe e toda a humanidade se corrompe. E aí Deus encontra em Noé um homem justo, temente a ele. Não que ele fosse perfeito, porque não há ser humano perfeito. Isso é muito claro. O ser humano já nasce separado de Deus. Não tem como ele buscar a sua redenção por conta própria. Porque ela fala, vou morrer. Eu vou morrer para pagar pelos pecados. Ele estaria pagando pelo próprio pecado ali. E isso só cobriria a questão da morte física, não a morte espiritual. Então, são dois tipos de morte que o ser humano ficou suscetível após a desobediência. Morte espiritual, que é a primeira de início, que aconteceu lá em Adão. E nós herdamos essa morte espiritual. E a morte física, que vai acontecer com todo ser humano. Todo ser humano, certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Então, entregar a vida pelo próprio pecado só resolveria a questão da morte física. Mas não resolveria essa separação de Deus. Para haver essa separação de Deus, haveria necessidade de algo muito superior. Que é onde a gente vai chegar, que é o sacrifício de Cristo. Mas nesse ponto, a gente vê Deus chamando Noé com o propósito de revelar e mostrar sua bondade a ele. E a Bíblia fala que Noé era pregador da justiça. Ou seja, Noé simplesmente construiu a arca, entrou com a sua família e morre todo mundo. Ele era um cara de moral boa, assim. Era um cara temente a Deus, não perfeito, mas a Bíblia chama ele de justo no sentido de buscar um relacionamento com Deus e conhecer o que é bom através do que Deus fala que é bom e não do que ele achava que era bom. E a Bíblia fala que ele era um pregador da justiça. Ou seja, ele falava do juízo que viria e o porquê desse juízo, para que o homem se arrependesse. Só que assim, cara, ele pregou no tempo todo que ele construiu a arca ali, cara. Quase 100 anos construindo a arca ali, se não me engano. São 100 anos, algo em torno disso. E, cara, quantas pessoas entraram na arca com ele? Só a família dele. E talvez entrou só porque era o pai falando, né? Talvez nem fosse uma convicção pessoal, assim, de quem Deus é. Então você vê uma corrupção absurda na humanidade. E o salário do pecado é morte. Então chegou num momento onde esse pecado precisava ser pago. Esse salário do pecado precisava ser entregue. Ou seja, o pecado chegou num nível tão grande que chegou o auge da ira de Deus contra o pecado. E aí a gente fala que Deus não é o agente do mal. Mas ele aplica o mal, no caso da morte, como um pagamento pelo pecado. O pecado gerou essa consequência e a morte é o pagamento pelo pecado. Perfeito. Né? Mas... Faz sentido. Faz sentido. É. Eu, sinceramente, não acho que toda morte é necessariamente mal, né? Se você mata alguém mal, você não é mal. Eu acho. Sim. Então, a gente vai chegar nesse ponto, quando a gente voltar naquele looping que a gente abriu, sobre Deus mandar matar os povos. Porque aqui a gente chega num juízo... A gente chega num juízo pleno da humanidade, mas com possibilidade de arrependimento, cara. Porque a questão é assim, Deus não falou, ó, morre todo mundo e vocês não tem o que fazer. Não. Noé pregou o que iria acontecer. E qualquer pessoa que falasse assim, eu me arrependo, eu quero fazer o que é bom, poderia entrar na arca. A gente tem alguns filmes da arca de Noé, onde tem outras pessoas tentando entrar na arca, mas tudo balela. Cara, só uma dúvida. Aham. Então, ele sabia tudo o que vai acontecer? Deus? É. Tudo o que aconteceu, quer dizer. Cara, é mais do que isso. Porque se Deus está fora do tempo, pra Deus já aconteceu. Não é que Deus sabe o futuro, ele já está no futuro. Ele já está no futuro, está no presente, isso explode a cabeça, né? Então, livre-arbítrio não existe. Existe. Se tudo já está escrito? Sim. Mas o único que tem ciência de tudo é um Deus eterno que está fora do tempo. Nós estamos dentro do tempo e as nossas decisões são livres. Porém, Deus já viu e já presenciou tudo que a gente fez. Tá. Você percebe uma liberdade nisso? Consegue perceber? Perceba. Não há uma manipulação. Você tem as suas decisões. Só que elas são pré-conhecidas de Deus, não porque Deus já sabe o que você vai fazer. Porque Deus já viu, ele está fora do tempo. Ele é um ser eterno. Ele não é sujeito ao tempo. Tudo, desde o começo até a eternidade, pra Deus é algo presente. Pra gente entender isso é... Então, as coisas não estão determinadas. Cara, depende do ponto de vista. Pra ele, sim. Então, aí você vai entrar num outro ponto, que é a questão do livre-arbítrio e predestinação. Porque, cara, você concorda comigo que se Deus está fora do tempo, se Deus já está no futuro, porque ele não é sujeito ao tempo. Pra ele, tanto faz falar que tudo está pré-determinado, como mostrar que o homem vai decidir e as coisas vão decidir de acordo com a decisão que o homem vai tomar em relação ao que seguir, ao que não seguir. É uma questão de ótica. Ótica divina e ótica humana. Ótica divina, cara, já está tudo feito. Tanto é, cara, porque você tem Apocalipse. Apocalipse, ele fala no passado. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Foi lançado, pra Deus já aconteceu. Inclusive, isso responde uma outra dúvida que a gente tem, é o seguinte. Por que Deus permite que o diabo continue atuando no mundo? Por que não acaba com o diabo, se o diabo é mau? Porque ele já fez isso. É que pra nós... Nossa, tá vivendo a história ali. Estamos vivendo a história que Deus já conhece ela inteira. E outra... Já chegou no ponto de acabar. Já chegou no ponto. Vou dar um exemplo aqui que ajuda a gente a entender isso também. Se eu tiver a intenção de matar alguém, eu tenho a intenção e eu declaro essa intenção. Eu posso ser preso por assassinato? Não. Não. O que pode ser feito, no caso? Algumas medidas preventivas só. Ó, tantos quilômetros de distância da pessoa, tal, tal, tal. E um indício de que se a pessoa morrer, eu sou um sério... Um sério suspeito. Mas, efetivamente, eu poderei ser condenado como um assassino, se eu efetivar a minha intenção. Pro diabo é a mesma coisa. A Bíblia fala da condenação do diabo. Por conta do quê? De tudo que ele tá fazendo. Só que Deus já mostrou o que ele fez e a condenação. Nós estamos no momento onde ele está fazendo. Pra Deus ele já fez, pra nós ele está fazendo. Então, esse mal que nós vemos no mundo, ele tem a ação do diabo e ele tem a ação do homem. Porque os dois são maus. O homem é mal por natureza. O diabo é mal por natureza, né? Pela sua rebelião. Ele influencia o homem, com certeza, a praticar o mal. Porém, esse mal que está sendo praticado, pra nós, será definitivamente punido. Pra Deus já foi. Entendo. Entendeu? E aí, quando a gente volta, a gente vê todo o trabalhar de Deus, é sempre nesse sentido. Eu te mostro o caminho do bem e te mostro qual é o caminho do mal. Escolha o bem. Deus se revela como um Deus bom e um Deus de amor. O que o homem pode esperar se decidir viver sem Deus? Algo oposto a isso. E você vê que há uma dualidade desde o começo. Ou o homem dá ouvidos a Deus, ou ele já está dando ouvidos ao diabo. Ou ele decide acreditar em Deus, em Deus, no Deus criador de todas as coisas. Ou ele decide seguir a sua própria vontade. Só que quando ele decide seguir a sua própria vontade, ele já está alinhado com as intenções do diabo. Naturalmente. Então, Deus, ao longo da história, vem mostrando o seu poder através do homem que ele separou. A gente falou de Abraão e tudo mais. E a gente chega num ponto que é onde a gente comentou sobre Deus ter mandado exterminar os povos que estavam naquelas terras. E quando a Bíblia fala sobre esses povos, diz que a cota de pecado deles tinha atingido o limite. Ou seja, o nível de perversidade daqueles povos tinha chegado no limite em que o juiz viria. E isso vai acontecendo nos nossos tempos também. Esse mal, ele será punido no tempo devido. Somente Deus sabe qual que é o limite, qual que é essa cota. Porque assim, uma pessoa na prática do mal, ela pode ficar ilesa ou não ter consequências por um determinado período. Mas a conta vem. Isso é fato, cara. Tudo que você busca fazer de maneira desenfreada, até na questão da saúde, tudo bem. Tudo. Você vai chegar num momento onde aquilo vai cobrar um preço. A questão do pecado é a mesma coisa.